Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado e Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Falar de incêndios florestais, também é falar da crise climática que atravessamos. Não serve desculpa, mas serve para referir que os eventos extremos que hoje acontecem pelo mundo inteiro são eventos para os quais não existe uma pré-preparação, não existe a parte das entidades competentes uma pré-preparação para responder a esses eventos extremos. Mas o Governo, sem dúvida, mas o Governo pela sua ação legislativa tem empreendido algumas ações que são de salientar e que é importante a referir neste momento. Poucas, mas algumas. O mercado voluntário de carbono é, sem dúvida alguma, o maior instrumento político criado pelo Governo do Partido Socialista, nomeadamente pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que visa manter o sistema florestal vivo e de boa saúde. É uma visão vanguardista para os nossos territórios, com especial ênfase nas florestas. Eu sei que o PSD também acompanha esta visão vanguardista. Mas foi o PS que concretizou mais uma vez esta medida legislativa. É, sem dúvida, a maior medida legislativa a implementar e que visa proteger as florestas florestas do nosso país. Para este ano estão previstas cerca de 500 mil hectares com investimento privado nas florestas. Nós precisamos é de pessoas nas florestas. E, para isso, o Governo da Ação do Partido Socialista e a sua ação, também através do seu programa REACT-EU, com 45,5 milhões de euros, levou a que se impreendessem três medidas essenciais. Uma delas, a gestão de combustíveis territórios e submetidas ao regime florestal, matas nacionais, perímetros florestais, unidades de baldios e agrupamentos de baldios, com 92 candidaturas aprovadas, 22,3 milhões de euros. 5 milhões de euros para as matas nacionais e outros investimentos. Relembrava um pequeno programa que existe, se o Presidente termine já, que existe e que pode parecer insignificante aos olhos dos que estamos aqui, mas que tem muito significado nas florestas. O programa é o protocolo dos resineiros vigilantes. É, sem dúvida, um pequeno programa que serve para que aqueles que estão a recolher as resinas nas florestas façam de vigilância e cuidem da nossa floresta. É isso que nós precisamos. 33 equipas contratadas na área. Muito obrigado. Termino relembrando ao PSD que, ultimamente, fala pouco uns com os outros. Na recente visita à Serra da Estrela, tiveram alguns deputados do PSD que podiam ter perguntado aquilo que tem sido a ação do Governo nas medidas de emergência. Se não é terminar uma intervenção, isto é começar uma nova intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.